Olá eu sou a cara dos milhares de brasileiros que elegeram um cara que nunca estudou, não conhece música e arte, não tem curiosidades, não tem conhecimento, não tem empatia com os seus, nunca teve educação, nunca teve respeito com quem votou nele, nunca teve lealdade com o povo caráter nem se fala. Agora dizem que não sabem o que tá acontecendo com o governo. Só pode estar de sacanagem. São só 100 dias de governo. Que merda! Reimagined